Olha o ladrão. O ladrão chegou, aí ele pulou no telhado da padaria, pegou um, dois, três, e aqui é o quê? Um, dois, três, quatro. Quatro ovos de Páscoa, né? Mas ele não comeu os ovos de Páscoa. Ele distribuiu os ovos de Páscoa com algumas crianças que estavam na praça da cidade. Então esse é o tipo do ladrão pobre que rouba para dar aos pobres, né? Ladrão pobre que rouba para dar aos pobres. Ele roubou em Demerval Lobão e foi distribuir com as crianças numa praça em Elesbão Veloso. Afinal de contas, ele é criminoso ou ele é um papai noel do crime, hein Miguel Mendes? Os policiais da segunda companhia da 23ª BPM, aqui de Trezina, fizeram a prisão de um homem no município de Demerval Lobão. Agora o que chama mais atenção foi o que ele fez. Ele adentrou uma padaria para roubar ovos de chocolate nesse período de Páscoa, né? Só que a justificativa dele para roubar esses ovos, na verdade, quatro, era para distribuir para crianças no município de Elesbão Veloso. Pelo menos foi isso que a polícia constatou. Em rondas, tentando localizar este homem que adentrou a padaria e roubou os ovos de Páscoa, localizou duas crianças comendo ovos de Páscoa numa praça. Os policiais questionaram, viram as embalagens, realmente estava a embalagem de ovos de Páscoa. E a polícia saiu em diligência desse homem. E chegando na residência dele, encontrou mais papéis que indicam que realmente os ovos de Páscoa teriam sido roubados por ele. Ele foi preso e encaminhado à delegacia. A justificativa dele é que estaria distribuindo ovos de Páscoa para crianças carentes no município de Elesbão Veloso. Pelo menos duas crianças relataram assim para a polícia. Esse homem já tem antecedentes criminais. Mas o crime que ele praticou ao roubar esses quatro ovos e distribuir para as crianças nesse período de Páscoa, né? Período realmente em que as pessoas acabam consumindo chocolate, pelo menos algumas que podem comprar. Os carentes não. E esse homem queria distribuir esses ovos para as crianças, né? Foi preso e encaminhado à delegacia. Esse caso veio do município de Elesbão Veloso, na região sul aqui do estado. Mais um que a gente mostra aqui na telinha da TV Antena 10.